Bom, nós estamos aqui no grande evento Brazilian Day em Japão com a presença do Ramos. Ramos que em janeiro desse ano começou junto conosco aqui com o movimento SOS Comunidade. Deu uma grande força e hoje esse movimento está crescendo cada vez mais. E a solidariedade aqui entre a comunidade brasileira está se fazendo presente. É uma amostra, é tudo isso que conseguimos fazer hoje, muita arrecadação. Ramos, muito obrigado pela sua colaboração sempre, Ramos. Eu que agradeço de vocês terem me colocado nesse meio aí, porque eu acho que a ideia foi de vocês. Então eu acho que é uma ideia maravilhosa, eu acho que vocês estão aí com esse SOS aí. É uma coisa que a gente tem que se preocupar com, com a comunidade nossa. Então eu só dei um empurrãozinho, eu acho que o mérito todo são de vocês. É verdade, é isso que você falou, é muito importante, ter uma preocupação constante. Hoje a SOS Comunidade transformou-se em NNBJ, Network Nacional dos Brasileiros no Japão. Estamos trabalhando muitas informações e propostas aí para os governos brasileiros e japoneses. E contamos sempre com sua ajuda, com sua força. Eu gostaria, Ramos, porque você como é um ícone, você é um exemplo para nós brasileiros que estamos no Japão. Manda aí a sua mensagem, o seu recado para o brasileiro. Gente, eu sou apaixonado por vocês, eu acho que a gente está no mesmo barco. Eu acho que a situação, independente da classe, a classe alta, a classe média, a classe pobre, eu acho que nós estamos no mesmo barco. Então, tenho fé, tenho confiança que as coisas vão melhorar. E não abandona não, não abandona o barco não, porque quem abandonar, eu acho que vai se dar mal. Eu acho que está na hora de a gente ajudar um outro. Eu acho que Deus olhou, botou o dedo e falou assim, está na hora de a gente se unir mais. E quem está em uma situação melhor, ajudar o companheiro que está em uma dificuldade. Então, eu estou aqui com vocês, o que eu vou precisar fazer por vocês, eu faço de coração. E o demais é o que eu falo, que Deus dê em dobro para vocês, o que deu para mim. Mas, tenho fé que a coisa vai mudar, as coisas vão melhorar. Certo? Com certeza. Muito obrigado, Ramos. Tô mandando. Valeu. Um abraço. Tchau.